Almas Zion Eu falei, não pare de lutar, alright, se a batalha agora vai começar Eu, don't cry, você tem que acreditar, don't cry, a força de Jah vai te ajudar O reggae me trouxe a luz, agora sei pra onde essa estrela me conduz O tempo que temos ninguém vai poder tirar, então não fique esperando ele passar Já não vai te dar um peso que você não possa carregar Já não vai te dar um peso que você não possa carregar Já não vai te dar um peso que você não possa carregar Get up, eu falei, não pare de lutar, alright, a batalha agora vai começar Don't cry, você tem que acreditar, don't cry, a força de Jah vai te ajudar Por isso não se entregue a solidão, como você muitos sofreram em vão Os problemas surgem pra gente superar, a vida é aprender e não parar de lutar Já não vai te dar um peso que você não possa carregar Já não vai te dar um peso que você não possa carregar Já não vai te dar um peso que você não possa carregar Já não vai te dar, não, um peso que você não possa carregar Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu joguei meu pente fora Eu joguei meu pente fora Eu joguei meu pente fora Minha mãe não quer me ver nunca mais E meu pai falou pra mim em casa nunca mais Eu sempre fui o orgulho da família Mas agora sou ovelha negra Eu joguei meu pente fora Só porque eu Eu joguei meu pente fora Só porque eu Eu joguei meu pente fora Eu joguei meu pente fora Só porque eu Eu joguei meu pente fora Fora Eu joguei meu pente fora Fora Fui mandado embora do trampo Ele disse Vai embora Vai embora Ele disse Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora E eu disse Eu tenho minha dignidade Meu pente Eu joguei meu pente for Eu joguei meu pente Eu não sei Eu joguei meu pente Vai embora Eu joguei meu pente Eu joguei meu pente Vou embora, e eu digo, vou embora Vou embora, eu joguei meu pé de fora Fora, 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 fora Fora, fora Fora Fora, eu joguei meu pé de fora Iê, 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 iô Black, green, yellow Jamaican colors Black, green, yellow Jamaican colors Eu digo, black is the color of the universe And our people are fights to equal rights and justice Black is the color of the universe And our people are fights to equal rights and justice You jogue, you jogue, you jogue, you jogue, and go high You take, you take, you take and go high My soul is green because I smoke the plenty of liberty My soul is green, yeah, because I smoke the plenty of liberty You take, you take, you take, you take and go high You take, you take, you take and go high My finger is yellow because I never give it up My finger is yellow because I never give up the fight, no Black, green, yellow, Jamaican colors Black, green, yellow, Jamaican colors I see the wind, these colors is on my mind My eyes turn red And make a unification From the colors of Jamaican and Africa Black, red, green, yellow Jamaican, Africa colors Black, red, green, yellow Ie, Ie, Ie Ie, Ie, Ie Ie, Ie, Io Ie, Ie, Ie Ie, Ie, Io Ie, Io IE, IE, ION E é, e é E é, e eu E é, e eu E é, e eu Eu cheguei no alto do morro Olhei o paraíso, mas tive que voltar Não posso ir embora sem tentar O que eu quero é ver todo mundo enxergar Se é danse ou se é rutsu, reggae som é atitude Se é rude boy, é ser moleque de rua Se é danse ou se é rutsu, reggae som é atitude Se é rude boy, é Moleque de rua O meu cabelo, a minha cor Não me faz melhor, maior, menor nem pior O que importa é o tamanho da minha dor Ou o tanto que eu tenho de amor Para poder passar uma esperança, uma reflexão Não me julgue sem saber minha intenção Se é danse ou se é rutsu, reggae som é atitude Se é rude boy, ser moleque de rua Se é danse ou se é rutsu, reggae som é atitude Se é rude boy, é moleque de rua Não quero ficar plantado Nem preso na raiz Quero ser a semente que vai ser geminada Na mente do povo do meu País Se é danse ou se é rutsu, reggae som é atitude Se é rude boy, ser moleque de rua Se é danse ou se é rutsu, reggae som é atitude Se é rude boy, é moleque de rua É É Rute boy Muleque de rua É Rude boy Muleque de rua Rude boy Muleque de rua É Este boy, moleque de rua No oasis eu vi a miragem Mas não era ilusão Vou embarcar nessa viagem Que me leva para outra dimensão Da torre vejo o morro, o vento bate sul O cuaraú, guarda o tesouro As praias secretas e a lua cheia Os ufólogos preparam as lunetas E na balada eu tô, na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai dar flete, o vento bateu leste Hoje as ondas vão crescer Na balada eu tô, na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai dar flete, o vento bateu leste Hoje as ondas vão crescer Hoje as ondas vão crescer Distante da Babilônia uma luz se moveu no céu Me elevei a Zion onde brota leite e mel Esqueço dos problemas e sempre agradeço a Jah Por encontrar em Peruíbe a paz celestial De ver que o mundo não é só dinheiro De ver que o mundo não é só dinheiro Na atitude são viagem o mundo inteiro Na balada eu tô, na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai dar flete, o vento bateu leste Hoje as ondas vão crescer Na balada eu tô, na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai dar flete, o vento bateu leste Hoje as ondas vão crescer Hoje as ondas vão crescer Na balada eu tô, na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai dar flete, o vento bateu leste Hoje as ondas vão crescer Na balada eu tô, na madrugada eu vou Pegar a trilha do caramborê E lá não vai dar flete, o vento bateu leste Hoje as ondas vão crescer 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 Olha lá, a guerra, a morte, as bombas, trazendo a nova era Bush, nem me viu, eu sou o macaco da floresta do pau, Brasil O foguete vai buscar os novos horizontes, e aqui nossas crianças morrem de fome Olha ali, Jesus, tua face estampada Na camiseta de um hipócrita, aqui dos teus ensinamentos não pratica nada Estenda, estenda a mão, vai começar a revolução Estenda, estenda a mão, vai começar a revolução Olha o mundo, girando, e voltando pro mesmo lugar Eu luto, porque sei que um dia irá secar A cada lágrima dos meus olhos, e afasta de mim toda dor Eu tenha sofrido nessa terra, meu pai, a festa começou Estenda, estenda a mão, vai começar a revolução Estenda, estenda a mão, vai começar a revolução Estenda, estenda a mão, vai começar a revolução Você não vê que o dinheiro é o sistema Você não vê que o sistema usa você Você não vê que está escrito no livro da vida Você não vê que o dinheiro é o sistema Você não vê que o sistema usa você Você não vê que está escrito no livro da vida Você não vê que o dinheiro é o sistema usa você Você não vê que o dinheiro é o sistema usa você Olha lá Os horizontes Olha ali 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 O que está escrito no livro da vida